Kaique Guede, tá mais fácil utilizar o Procon de São José? Tá mais fácil utilizar o Procon de São José? Qual é a novidade pra quem depende do serviço, hein Kaique? Olá Fernando, eu aqui de novo, agora pra falar com a população de São José. Isso porque estou na sede do Procon, bem na avenida Beiramar de São José. Podemos observar ali ao fundo, quem precisar do serviço é só vir até aqui. E um detalhe agora, não precisa mais agendar o serviço. Basta chegar aqui entre o meio-dia e às seis da tarde, trazer um documento de identificação, comprovante de residência e claro, tudo documentado relacionado ao fato que a pessoa está procurando ajuda, está procurando entender melhor, né? Alguma situação ali relacionada ao direito do consumidor, é claro. Do meio-dia às seis, portanto, só vir ao Procon sem agendamento. Quem já agendou, pode vir no horário que estava agendado, vai ser recebido, continua tudo da mesma forma. É uma alternativa pra levar mais dinamismo, melhorar esse atendimento, claro, aos consumidores aqui em São José. Fernando, volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Kaique, Guedes, pela informação agora. Bora!